Os policiais militares do G-Top 24 apreenderam uma arma de fogo e também uma dinamite durante uma abordagem embaixo de um viaduto que passa aí nos trilhos do metrô Noguará. Os policiais militares do G-Top 24 estavam em patrulhamento pelas ruas da área especial 2, lá Noguará 2, quando fizeram a abordagem de um suspeito ali numa área que geralmente é utilizada para o uso de drogas. Após esta abordagem, os policiais militares fizeram a verificação ali do perímetro e encontraram uma arma municiada e uma banana de dinamite explosivo que é geralmente utilizado em explosões de caixas eletrônicos. O homem abordado não tinha qualquer tipo de relação com esses materiais encontrados. A área foi imediatamente isolada e deflagrada a operação petardo com a presença dos policiais militares do BOPE, e com o apoio também do Corpo de Bombeiros, os policiais conseguiram neutralizar o explosivo. Uma grande confusão aí no local, mas até agora não foi encontrado o possível dono proprietário dessa arma e dessa banana de dinamite lá no Guará, Brunoso.